Esse daí vai votar você, é nóis de tempo Aí ó, ó a sorte que nós temos, ó a sorte que nós temos aqui, ó quem tá aqui ó Caramba, o presidente, o Vitor, hein Vitor, café de desma, todo mundo ali Que pessoal ali é de vocês, essa pessoa que tá vendo aqui é de vocês Isso não foi Não, tem mais aqui Tudo bom? Já deu, já deu, já deu O senhor gosta de tomar o que? Não gosta de café não Qual é o teu time de futebol aqui? Dança, amanhã vamos bater no São Paulo amanhã ou não? Vamos bater no São Paulo amanhã ou não é de São Paulo? Eu vim aqui só pra inauguração mesmo Aí ó, eu tô aqui Pra ser o garoto da propaganda aqui Vem cá, vem cá, vem cá Nossa padarinha, estamos vindo do interior aqui, estamos inaugurando Eu quero receber o cachê depois, hein Pode deixar o irmão te entregar lá No somzinho Ó, pelo café, nota 10 É bolso de roça Nota 10 Aqui ó, a gente troca É o nosso pedido 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 Não, não, não Não, não É por nossa conta É o preencheio Ó, o garoto de propaganda vai ficar... Cambucina, ó, o bumbucinho Muito obrigado Muito obrigado O Santos e São Paulo aí Tá Muito obrigado Muito obrigado, viu Deus abençoe Um bom dia Um bom dia Ó, o cabucinho Não toma leite não que tu mora, hein Não toma leite não Tá, tá, tá? A gente não toma leite não A gente tem que ir pra onde 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 Atenção porta-loco Ela tem habilidade, ó É, cara que disto, pô Olha que bobeira Atenção e porta-loco É, passa uma moto Aqui vai nada que tem aí . 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